Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meus lindos, hoje eu estou no condomínio Interlagos, na cidade de Osório, a terra dos bons ventos. Quem é daqui já deixa aquele like maravilhoso, tá gente? Você vai se apaixonar por essa casa, gente. A vista que ela tem para a lagoa, o condomínio que ela está inserida, meu caro, é tremendamente único. Essa casa, eu diria apenas uma palavra para ela, exclusividade. Você não vai ver nada igual, nada parecido, vem comigo que você vai se apaixonar por essa casa. Começar aqui, tá gente? Nós temos um terreno de 20 por 50, mil metros quadrados, 290 metros de casa, meu caro. Imobiliada, decorada, com garagem de lancha, inclusive a lancha pode ir junto, tá para negócio também. A casa é porteira fechada, olha esse jardim maravilhoso aqui, gente. Olha todo esse verde que você tem aqui, vamos entrar na casa? Aqui a gente já tem então espaço para você colocar só aqui, 4 carros, mais 2 lá dentro. Tem a lancha, se você não usar a garagem para o barco para lancha, tem mais espaço aqui. Aqui na frente a gente tem já esse deck de pedra-ferro maravilhoso aqui. Você senta aqui, tá gente? Toma o seu chope, o seu vinho aqui e fica cuidando os vizinhos, dando tchau para todo mundo que vai passando ali na frente da casa. Gente, o condomínio Interlagos fica a 100 quilômetros da capital Porto Alegre, 95 do aeroporto Salgado Filho, 40 quilômetros da praia. Inclusive você não precisa pegar nem o carro para ir no mar. A Lagoa do Peixoto, que dá acesso aos fundos da casa aqui, te leva ao mar via Rio Tramandaí. Ou você pode ir para Torres, Lagoa da Itapeva também. Tem mais de 20 lagoas que se interligam aqui com essa casa maravilhosa. Aqui então a gente vai entrar, gente, pelas dormentes maravilhosas, são essas pedrinhas aqui. Aqui tem iluminação, jardim de inverno. Olha que lindo aqui, gente, ó. Natureza exuberante no seu lote. Olha as árvores aqui, gente. Isso aqui é uma figueira centenária, meu caro, ó. Olha só, linda, maravilhosa. Esse varandão todo aqui, as telhas são de concreto plano. A casa foi totalmente repaginada. Ela tem um toque de arquitetura suíça, linda, maravilhosa. Olha só, gente, ó. Aqui então é a entrada da sua casa. Ali nós temos uma hortinha, tá, gente, ali. Eu gravei essa casa aqui, um dia estava nublado, hoje está um som maravilhoso, lindo. Então, deixa eu dizer aquela palavra maravilhosa. Seja muito bem-vindo à sua casa, aqui em Osorio, no condomínio Interlagos, meu caro. Aqui é uma sala de estar, tá, gente? Vamos dizer assim, uma sala de leitura. Não tem televisão para te distrair. Então você senta aqui, bota o pezinho e começa a ler seu livro aqui. A minha esquerda são duas suítes. A minha direita é a suíte principal, já vou te mostrar. Lá na frente, mais uma suíte com vista para a lagoa. Deixa eu começar por essa aqui, então, gente, ó. Olha só, uma suíte casal. Aqui toda completinha. Papel de parede. Aqui ar-condicionado split. Aqui a gente já tem, então, o banheiro dessa suíte aqui. Prontinho, completinho, equipado. Água quente, tá, gente? Também na casa. Aqui a segunda suíte. Dá uma olhada aí. Banheiro parecido com o outro também, né? Chuveu nem a gás. Aqui a segunda cama de casal. Essa suíte tem uma peculiaridade, gente. Ó, ela tem esse acesso aqui para o jardim de inverno e tem a hortinha, né? Vamos dizer que essa aqui é a suíte do vovô que gosta de acordar cedo e mexer na hortinha, né? Conversar com os pássaros. Aliás, aqui tem muita natureza. Você vai se apaixonar. Nós vamos lá na Verde Alagoa. Cara, nem vai dar a vontade de terminar esse vídeo, eu tô vendo. Vem cá. Olha aqui. Aqui é a suíte principal, tá, gente? Uma suíte casal com duas aberturas de janela, bem iluminada, bem clara. Espelhão aqui, ó, de fora a fora aqui. Ar-condicionado já tá ali. Olha só que lindo o pátio lá, gente, ó. E aqui, meu cara, a casa tem mais uns dois metros e meio de recuo, ó. Que acessa direto a lagoa pelo lado aqui também. Aqui nós temos um closet pra você guardar suas roupas aqui. Olha que lindo. E aqui, mais um banheiro da suíte principal. Que, inclusive, tem espaço pra você colocar uma banheira se quiser, tá bom? Agora vem cá que você vai se apaixonar por uma das partes mais incríveis da casa, que é a área social. Ó, lareira, atravertino, a lenha. Tudo é o STD MDF. Enfim, ó, antes de mostrar aqui, deixa eu te mostrar aqui, nós temos um lavabo. Só ligar a luz aqui pra te ver, ó. Lá vai bem todo ele, então, papel de parede, espelho, já com ventilação mecânica. E agora sim, gente, olha que vista maravilhosa que você tem lá pra lagoa, meu cara. Olha só que lindo isso aqui, meu cara. Lagoa tá lá, as montanhas estão aqui, o pôr do sol aqui é fantástico, maravilhoso, meu cara. Deixa eu começar pela sala de estar. Vem cá. Aqui a gente tem, então, uma sala de estar equipada, pronta, televisor 70 polegadas, com já o home t-shirt da Sony. Gente, faz um barulhão, olha só, estaladinho as torres lá, as quatro torres aqui. Tudo isso vai ficar na casa, tá, gente? Porteira fechada. Aqui nós temos uma lareira, a lenha, revestida com porcelanato que emita madeira. Pé direito alto com vidro, gente. Olha só, muita luminosidade aqui nessa casa, gente. Olha só. Linda demais. Essa aqui é uma mesa da Sierra Móveis, tá, gente? Olha só, isso aqui custa quase um milhão. Não, tô brincando. Custa uma nota. Pesquisa na internet agora. Agora não, depois do vídeo. Mesa, Sierra Móveis, Gramado. Custa uma nota isso aqui, gente. Aqui nós temos uma ilha, tá, gente? Ó, com porcelanato 3D aqui embaixo. As banquetas também. Sierra Móveis. Aqui MDF. E aqui em cima, gente, ó, a gente já tem granito São Gabriel Preto escovado. Uma torneira, ó, estilo cantor. Essa aqui é da hora. Você canta aqui, ó, olhando pra lagoa, gente. Olha só. Deixa eu até, eu vou cantar uma música pra vocês aqui. Estão preparados? Não, depois eu canto. Aí, ó, gente. Ó, deixa eu te dizer aqui, ó. Aqui a gente tem uma cervejeira, uma adega, tá? A gente precisa colocar seus vinhos. E aqui uma cristaleira, gente. Olha só que da hora. Churrasqueira padrão FIFA, tá, gente? Olha só. Só carne primeira. Defeito que não tem carne segunda. Não adianta pegar promoção. Duas chopeiras, tá, gente? Pra você, pro seu cunhado, né? Que gosta de tomar um chope. E tem uma coisa que eu amo aqui, gente. Que eu já tinha falado. Deixa eu falar de novo. Fogão a lenha, meu cara. Fogão a lenha. Não sei porque eu sou da praia. Às vezes não tem muito frio. Então, fogão a lenha. Inclusive, vai com linha já. Pra você fazer fogo. Legal o pinho aqui em cima. Legal uma chapa com você fazer um bife aqui. Maravilhoso, né? E essa aqui é a cozinha da casa, gente. Ó, toda repaginada. Com azulejo, tá, gente? 3D. Revesti toda ela. MDF sob medida com metalonga. Aqueles ferros ali. Torre quente, forno, micro. Geladeira aqui, gente. Uma... Nem sei que marca é, gente. Olha que louco. Uma LG, cara. Olha que doida essa geladeira aqui. Top. Top, top. Pé direito alto aqui também. Deixa eu te fazer uma panorâmica aqui, gente. Ó. Olha só. Que lindo esse espaço aqui. Que espação por meio. É uma casa que lá no cantinho você está tranquilo vendo filme. Ao mesmo tempo, se você quiser, transforma num salão de festa. Toda essa área aqui. Toda essa parte gourmet aqui. Linda, maravilhosa. Ar-condicionado lá. Ar-condicionado do outro lado aqui. Gente, que casa top. Totalmente equipada. Aqui é a quarta suíte. Vem cá, deixa eu te mostrar. Aqui uma cama casal. Revestimento lá também. Aqui você enxerga a lagoa daqui, gente. Vamos lá. Te mostrar a lagoa. Aqui você enxerga um corretor. Passou o corretor. Tchau. Aqui um banheiro, gente. Da suíte, ó. Ali, marrom imperador, gente. Granito lindo. Maravilhoso. Deixa eu ver a gás aqui. E agora você está preparado? Olha o coração. Você está pronto para conhecer uma das varandas mais lindas aqui do canal. Uma das vistas mais incríveis, gente. Pé direito alto. Tem até um marlinho azul aqui, meu cara. Olha só. Que top essa varanda, meu cara. Imagina botar uma mesa de bilhar aqui. Galuxo ama mesa de bilhar, né? O que você... Fala para mim. O que você colocaria aqui, nesse momento aqui, nesse lugar? Uma mesa de jantar, uma mesa de bilhar, uma mesa de ping-pong? Fecharia com vidro? Conta para mim aqui. A ideia mais top. Eu vou sugerir ao comprador aqui. Tomara que ele faça, né? Mas vamos ver. Aliás, deixa eu te pedir. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Se você está gostando dos vídeos, do material. E te pergunto. Aonde está chegando esse vídeo? De onde você está vendo? E fala para mim se você gostou desse condomínio. Ou se os condomínios da praia são melhores ou os da serra, tá? Estou no intermediário. Eu uso óleo, litoral, mas eu estou perto das montanhas. Tem essa lagoa que acessa o mar. E também estou a uma hora e vinte, uma hora e quarenta da serra. Gente, aqui tem um deck, tá? Um nível mais alto. Uma mesa aqui com dois, quatro, seis lugares. Aqui a gente tem mais outro deck com a jacuzzi para cinco pessoas aqui. Mais espreguiçadeira. Nós temos todo esse varandão aqui, gente, ó. De fora a fora. A casa, ela tem uma pegada de arquitetura suíça, tá, gente? Chalé suíço aqui. Olha só, gente. Tem uma rede aqui maravilhosa. Ao outro lado também tem rede, gente, ó. Ali a janela da suíte que nós vimos, tá? Olha que legal isso aqui. Tudo fica na casa, meu cara. Imagina você deitadinho aqui, só curtindo a vista para a lagoa. Linda, né, gente? Que vista linda. Ó, aqui tem outra rede. Linda, maravilhosa. Deixa eu te dizer aqui, ó. Uma vez perguntaram para mim aonde que termina o terreno, tá? O terreno termina mais ou menos no fim. O terreno termina no fim, né? Não, estou brincando, gente. Olha, vem cá. Ó, imagino que daquelas plantinhas ali o terreno termina aqui. Então tem mais um metro aqui de terreno, tá? Que você cuida e o resto do condomínio que cuida, tá, gente? Aliás, condomínio. R$ 1.400,00. E PTU, R$ 6.000,00 por ano, tá, gente? Olha que lindo esse chalé, gente. Parece um chalé, na verdade. Uma casa de 290 metros, cara. Top demais. Mil metros de terreno. Imagina seus filhos correndo aqui. Ali na frente, gente, é onde agora as lanchas, os barcos, né? O pier ali. Ali tem mais espaço por mês, salão de festa, quadra de vôlei. Quadra poliesportiva, piscina, academia, segurança 24 horas, gente. Olha que lindo isso aqui, meu cara. Aqui uma pista de caminhada, tá, gente? Que você caminha aqui, faça sua caminhada matinal sem cruzar nenhuma rua. De frente para Laguna, no meio da natureza, meu cara. Olha que lindo. Deixa eu só virar aqui. Olha as montanhas lá, gente. Ó, aí está a sua casa, meu cara. Olha que linda. Protegida pelas árvores aqui. Olha que maravilhosa. E aqui a gente está, então, de frente à Lagoa do Peixoto. Essa lagoa te leva ao mar, se você quiser. E é mais de 20 lagoas diferentes, gente. Olha a natureza ali, gente, ó. Esse aqui é o Quero Quero, famoso, o Ardeão dos Pampas aqui. É um pássaro que é típico da região sul do Brasil. Gente, por que choveu, tá? Isso aqui fica tudo uma areiazinha. Fica tudo uma praia linda, maravilhosa aqui, gente. E, além disso, você pode praticar muitos esportes náuticos. Quase todo tipo de esporte náutico. Inclusive, windsurf, tá, gente? Que eu acho que é esse o nome, tá? Porque aqui tem muito vento, meu cara. Então, é favorável a isso aí. Inclusive, tem campeonatos, torneios que acontecem aqui. Se não me engano, é até nacional. Aí na frente, lá, a gente é o clube. Veja aquelas árvores lá. Então, essa é a casa que eu queria mostrar pra você. Gente, tá com excelente preço, tá? De R$ 2.990.000 por R$ 2.790.000. Você compra essa casa aqui, meu cara. Hoje, o último terreno que foi vendido aqui. Mais de R$ 1.800.000. Esses de frente pra Lagoa. Eu quero agora, de coração, te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues. Até mais. Tchau, gente.